Música Bem, já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em destaque. O destaque a partir de agora, nós estamos aqui no Lar dos Velhinhos da cidade de Piracicaba para estar mostrando a formatura de sete turmas da escola E-Tec, deputado Ari de Camargo Pedroso. E ao nosso lado, nós estamos aqui com a professora Margarida, ela que é diretora da escola e vai estar falando um pouco da escola e também dessas turmas que se formam hoje. Professora Margarida, é um prazer recebê-la aqui no Piracicaba em destaque, numa noite tão especial, com a formatura aí de jovens que logo, logo vão estar se ingressando ao mercado de trabalho. Isso, boa noite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui nessa noite. e espero que a solenidade de hoje seja muito especial para os alunos e os pais também que estão presentes aqui. Para quem não conhece o E-Tec, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a escola, sobre os cursos que são ministrados lá, o número de alunos hoje, para a gente conhecer um pouco mais. Bom, a escola é uma escola pública, estadual, com formação técnica. Ela foi criada em 2008, portanto, ela está com 3 anos de idade, de criação, e ela possui hoje, atualmente, cerca de 850 alunos. Eu falei aqui no início da matéria, 7 turmas hoje. Você tem as especialidades de cada turma para o público conhecer também, professora Mangária? Sim, a nossa unidade oferece os cursos técnicos de logística, comércio, instrumentação e equipamentos industriais, informática e automação industrial. Fora o ensino médio de manhã. A gente percebe, realmente, o mercado cada vez mais precisando de profissionais da área técnica. Eu acho que esse é o caminho, né, professora Mangária? Isso. Atualmente, só o ensino fundamental, o ensino médio, já não satisfaz o mercado de trabalho. Então, a qualificação, atualmente, ela é imprescindível para o jovem inserir no mercado de trabalho, que cada vez mais está exigente. Vocês estão atentos ao que o mercado quer, né? Por isso, desses cursos, vocês percebem uma demanda bastante grande dentro do comércio e da indústria, né? Sim, toda vez que o Centro Paulo Assouza abre uma unidade numa cidade, já tem uma pesquisa feita pela prefeitura, pelos empresários, quais os cursos que demandam mais necessidade da cidade. Então, esses cursos que estão sendo implantados na escola, oferecidos na escola, são os cursos que já foram pesquisados, né, anteriormente, para que houvesse essa abertura aos jovens. Agora, logo, logo, nós vamos estar conversando também com o Cesário Ferrari, ele que é o patrono dessas turmas hoje. Eu gostaria também de um comentário seu a respeito dessa homenagem que é prestada a Cesário de Campos Ferrari. Bom, eu quero agradecer muito pela ajuda que ele deu aqui para nós, nessa solenidade muito bonita, bem organizada. Não está faltando nada, viu, seu Cesário? A gente agradece muito a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Inclusive, o Cesário está aqui pedir aquele veste até aqui para a gente bater um papo também. Antes de mais nada, viu, Cesário, parabéns aí pela escolha do seu nome. A gente percebe que você também tem uma preocupação com a educação e não é de hoje. Tem familiares ligados à área de educação. A sua mãe foi professora pública também. Gostaria que você desse o seu boa noite a Piracicaba e região. O rádio ouvinte amigo, telespectador amigo do programa César Costa, esse programa que tem um alto significado dentro da comunidade Piracicabana. É, para mim, motivo de orgulho, de satisfação imensa ser o patrono, este ano, da Escola Técnica Ari de Camargo Pedroso. Eu sinto-me bastante envaidecido, principalmente com as palavras ditas pela professora Margarida, que vem demonstrando uma alta capacidade na direção do ensino técnico em Piracicaba e em toda a região. E reforçando que nós estávamos conversando com a professora Margarida, Cesário, a importância realmente dos cursos técnicos hoje, cada vez mais o mercado necessitando de profissionais. Não tem dúvida. Veja bem, desde a época que eu fui estudante, que eu fui acadêmico, eu vejo falar cursos técnicos, cursos técnicos. Parece-me que agora nós atingimos os nossos objetivos. Ela está com uma equipe super preparada. O preparo dessa turma que está saindo para o mercado de trabalho é significativo. É uma turma que realmente vai encontrar o emprego satisfatoriamente e que vai haver uma retribuição da comunidade de Piracicaba. A gente percebe muitas vezes cursos superiores, que não seja necessário, que não seja importante. Mas a gente percebe muitas vezes o profissional com curso universitário fora do mercado de trabalho. Isso acontece muito, né? Temos casos aí da Caterpillar, através do Calil, ele vem sempre reforçando também essa questão que a Caterpillar hoje é uma empresa que preza muito esses cursos técnicos, né, Cesar? A gente vê que o mercado realmente pede isso. Não tem dúvida, entendeu? Eu, desde a década de 50, que nós vimos falar, entendeu, desse entrosamento entre a iniciativa privada e a escola pública. Então, tivemos entidades, naquela época já, que foram as primeiras que iniciaram esse conjunto de fatores que determinaram a elevação do ensino técnico. Hoje, é imprescindível a existência desses cursos voltados para o mercado de trabalho. Conversei com o Cesário de Campos Ferrari, ele que é o patrono de sete turmas hoje da ETEC, deputado Arida e Camargo Pedroso. Parabéns, em nome do programa, viu, Cesário, por essa homenagem que você recebe hoje, porque, realmente, o título de patrono é algo que enobrece muito, e, com certeza, os alunos estão muito felizes em levar o seu nome como patrono dessas turmas, viu? Eu, a quem agradeço a essa turma, a generosidade deles em me escolherem. Me sinto bastante envaidecido, entendeu, bastante emocionado, bastante satisfeito de estar hoje aqui, por exemplo. Sua mensagem a Piracicaba e a região? Eu quero deixar ao povo piracicabano a certeza que o desenvolvimento da professora Margarida tem sido voltado constantemente para o ensino técnico em Piracicaba, dando um exemplo de dignidade de trabalho e de competência. Forte abraço, prazer em revê-lo, Cesário. A satisfação foi minha. Vamos encerrar com a diretora, a professora Margarida, e também as suas considerações finais à Piracicaba e à região, e aos jovens que, num futuro próximo aí, também vão estar ingressando na escola técnica, que eu sei que hoje é uma referência não só em Piracicaba, como na região, né, professora? É, eu como não sou piracicabana, mas sou hoje piracicabana de coração, porque agora eu sou domiciliada e residente agora aqui em Piracicaba. Há quanto tempo aqui? Há três anos, desde quando eu vim plantar escola, né? Piracicaba é uma cidade que me acolheu muito bem, é uma cidade excelente, muito próspera em todos os sentidos. Então, Piracicaba está de parabéns pelos seus cidadãos, principalmente como cidadão, como o senhor Cesário, e quero agradecer imensamente pelo acolhimento da escola também, que foi muito bem aceita na cidade, e espero que todo mundo tenha uma solenidade bonita hoje, em paz, e bom sucesso aos alunos que aqui vão se formar hoje. Tá certo. Parabéns, obrigado. Obrigada, obrigada. Pelo nosso lado agora nós vamos estar conversando com o deputado federal, Antônio Carlos de Mendes Tame, ele que é paraninfo hoje dessas sete turmas que estão se formando na ETEC, nessa escola que leva o nome do deputado Arida e Camargo Pedroso, e ele está muito feliz aqui, juntamente com o Cesário, que é o patrônio, e vai estar batendo um papo com a gente, falando da importância dos cursos técnicos para a formação do jovem. Ele que é um professor também, e que preza muito pela educação, e principalmente dando uma atenção especial para as escolas técnicas. Deputado, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Piracicaba, em destaque. Bom, é um prazer poder, através do seu programa, programa do qual tenho as mais gratas recordações, programa que nos acompanhou desde os primeiros tempos da ação política, e dizer que nós vivemos aqui hoje com muita alegria, porque é uma escola que realmente foi aceita com carinho, estima, consideração, amizade, passou a fazer parte rapidamente da vida de Piracicaba. Nós lutamos muito para que a ETEC viesse para cá, sentindo que não adiantava trazer novas empresas, criar vagas, criar oportunidades, e depois a cidade não ter a pessoa qualificada. Ter que ir buscar essa pessoa para ocupar esses cargos, longe da cidade, trazer famílias de fora para ocupar as vagas que nós criamos com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanta perseverança. Nós tínhamos que fazer com que essas vagas pudessem vir a ser ocupadas pelos próprios piracicabanos. E a única forma de fazer isso, de conseguir isso, é qualificando esses jovens, que querem oportunidades, que querem, acima de tudo, continuar vivendo nessa cidade tão acolhedora, ao lado dos seus pais, da namorada, da futura esposa, dos amigos, em suma, podendo conviver conosco aqui na cidade e na região. Principalmente no momento histórico que a economia de Piracicaba vem crescendo e muito a olhos vistos, né, deputado? Nós sabemos que é um trabalho que já começou lá quando o senhor era prefeito de Piracicaba, depois dando continuidade aí, através do prefeito Barjas Negri. Isso tudo, realmente, esses cursos técnicos que vêm de encontro, é esse crescimento, esse boom econômico que Piracicaba vem atravessando. Sim, vem ao encontro daquilo que necessitamos. Nós sentíamos Piracicaba muito amarrada, muito fim de linha, e daí a preocupação, primeiro, em que pudéssemos trazer a Bandeirantes para o nosso lado, o prolongamento da Bandeirantes não ficasse do lado de Paulínia, porque iria ser apenas uma mera quadruplicação da Anhanguera. Enquanto que, vindo para o nosso lado, se transformou, se transformaria e se transformou, realmente, no vetor de desenvolvimento, que tem trazido excepcionais oportunidades para todas essas cidades aqui da nossa região. Depois conseguimos, também, a duplicação de Piracicaba-Rio Claro, Piracicaba-Lilmeira, a Infovia, a ampliação do aeroporto. Então, fatos que, somados a tudo aquilo que o prefeito Barjas Negri tem conseguido hoje, fazem de Piracicaba um centro, um polo de desenvolvimento regional. A vinda, agora, da Hyundai para cá, coroa todo esse esforço. E nós continuamos lutando por muito mais. Queremos, ainda, conseguir trazer para cá a hidrovia. É, que é uma luta antiga também, né, deputado? Mas está ótimo. Eu quero agradecer as suas informações dadas aqui ao programa Piracicaba-Lilmeira destaque, parabenizá-lo pela forma que está sendo homenageado hoje, como paraninfo dessas sete turmas de escola técnica, né? E também lembrar aqui que, há 18 anos atrás, o deputado Tami foi o nosso primeiro entrevistado. Hoje nós estamos com 15 mil entrevistas já, com quase 19 anos, se dá no ar. E o deputado faz parte dessa história com o programa número um e o primeiro entrevistado. Obrigado, um forte abraço e prazer em revê-lo, viu, deputado? Obrigado. Eu quero cumprimentá-lo pelo sucesso, cumprimentar todos os seus telespectadores e dizer que nós desejamos que você continue assim. Alguém capaz de levar a população desta nossa região as informações mais atualizadas, mais oportunas, para mostrar que realmente nós podemos, divulgando, aumentar o conhecimento. E conhecer é poder, conhecer é ter elementos para nós exercermos os nossos direitos, para cobrar cidadania. Muito obrigado, César. Eu que agradeço, um forte abraço. Obrigado. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, com mais novidades, aqui mesmo, no Piracicapa, em destaque.